A direção é bom, 3 minutos no primeiro tempo, a falta para a Bolívia querida, a expectativa aqui nos aflitos, a cobrança, Romano na trave, cobrado, isso aí é treino, essa bola bateu, quase que ela bilisca a trave e vai para o fundo do gol, Jefferson caiu, não achou nada, mais uma vez, o lance, valeu Wolverine, abraço para você, olha o cruzamento aí, chega mais uma vez o Sampaio Correia, jogando junto, acredita que pode dar match nesse lance, cabeçado do Rafael Oliveira, Rodrigo Carvalho, e erro também do Josa, Salatiel, João Paulo, ele é ligeiro, tocou o chute do Eloy, vai ficar nas mãos do goleiro, joga contra o Imperatriz, no clássico também, dia 24, 5 da tarde, lá no Castelão, Everton, está mudando certo, né Everton, João Paulo, Everton de novo, cruzou, pintou, Passa na frente do goleiro, Salatiel, se jogou na bola também, na medida do possível, vem levantamento para a área do, se dói o gol, chegando, pintou, Gol! Gol! Olívia querida, Salatiel, vamos ver de novo, o Ferreira tocou, o Salatiel vinha chegando no embalo, esticou, o pezão mandou para o gol, foi fatality! Pareceu livre o Ferreira por ali, a defesa do Náutico, off-line, o Jefferson fez uma defesa, esfeza, a sobra, lá vai o Paraguai, o Jimenez, tocou lá a belota, a direita é da cruzamento, o Rafael Oliveira está por lá, Jean Carlos tocou, mas não pegou em cheio na bola, João Paulo pega essa sobra, sai jogando errado o Josa, Rafael, Jimenez, para o Rafael, a tabelinha é boa, faz teu nome! E jogador! Gol! Gol do Náutico! De vôlei, ó! Jimenez, Rafael Oliveira ajeitou de cabeça, fatality, a finalização do Josa! Assistência do Rafael Oliveira, Josa mandou para o gol, uma bomba não deu para o goleiro! Rodrigo Carvalho, esse vai para o DVD do Josa! Romano está posicionado, cocida do Timbu, daquela secada, levantamento para a área, Jefferson! Romano pega, vai daí Romano, vai daí Romano! Gol! Sem replay, diretor! Atlético Acreiano, zero! E o Ereda veio, cruzamento, a chance! Lá veio o Náutico! Rafael Oliveira bateu, ela desviou, escanteio! A chance de dar match, bateu o Jimenez! Gol! O Paraguai, o Jimenez, foi fatality! Cobrança com muito capricho, a bola bateu na bochecha da rede, aí fica difícil. Faz teu nome, Jimenez! Bateu, sem chance nenhuma, para o Rodrigo Carvalho! Vem a Bolívia, lá vem o Bolivão da massa! Chute de longe! Defesaça do Jefferson!